Música Senhoras e senhores, saudações! Oi, aqui que nos fala é o Netão, falamos direto da Ráguia, Ráguia não, Ráguia Automecânica não, 4x4 também não, por enquanto, falamos direto da Dissol, Recuperadoras de Veículos Sinop do Mato Grosso, vamos começar mais um PDA 4x4, ou melhor, começar mais um vídeo da série 300MKM do canal PDA 4x4, beleza moçada? Estamos na série Carbosa, revisão de 300MKM, com direito a pintura moçada, ou famoso banho de tinta com a porta fechada, beleza? Só que até se importa, né? Como é que fala Netão, como é que pode ser com a porta fechada, se tase as portas? Vocês vão entender agora moçada, vamos lá? Caminhou mais um pouco a pintura, preparou mais alguns locais e já pintou o cofre do motor, vamos lá ver a cor branca, que eu disse pra vocês em live, Eu falei, a cor branca da Ralux é mais branca, é mais branca, vamos lá? Olha aí moçada, a Garbosa! Muito bem moçada, aqui na parte traseira, eu até tinha mostrado, né? Vocês viram, tá na parte de lixamento final já, né? Já tá passado o fundo do primer, esse material cinza aí, certo? As portas já foram alinhadas, já alinhou as portas e já removeu Eu acabei aqui, agora acabaram de remover o capu moçada, olha o capu da Garbosa ali, ó Esse aí o capu da Garbosa, acabaram de remover ele, eu cheguei que estava fazendo alinhamento da frente Também tá pronto esse alinhamento frontal aqui Esse paralama dianteiro moçada, é original, certo? E aí gente vai, ele vai ser reaproveitado, ele tá bom Tem alguns lugares ali que vocês estão vendo que tá sendo feito o reparo Aqui, aqui e ali, tá sendo feito o reparo E aí vai ser pintado, certo? Muito bem Deste lado, essa frente já está preto, montado projeto que eu gosto assim Eu gosto dessa maneira, certo? Esse fundo preto E esse paralama, como vocês já viram, foi trocado Para lama novo moçada, revisão, pintura da Garbosa, protocolo águia moçada Aqui na frente já foi feito o fundo nas caixas de ar, certo? Aqui também, essa coluna foi rebatida, tirou o excesso de material e fez o alinhamento das portas O teto também tá pronto moçada, olha aí Os remendos, os reparos do teto, onde precisou Estão vendo? Essa parte cinza aí do teto, onde foi trabalhado E aqui na parte traseira moçada, vocês perceberam? Foi removido o vidro moçada, removeram o vidro Para fazer essa pintura aqui na traseira, fazer bem feito moçada Foi até por isso que a gente tirou a caçamba moçada Dentro de outras coisas, como é que a gente poderia preparar essa parede aqui, ó Preparar a parte traseira da cabine com a caçamba no lugar Não tinha jeito Então removeu a cabine, tá pronta aqui Ainda não tá pronto 100% pra pintura Falta uma lixada final Mas tá sendo feito Aqui a churrasqueira da Garbosa Pronta não, também na preparação A porta Olha o friso moçada, aquele friso que eu falei pra vocês, ó Esse friso aqui, ó Foi removido, né Eu vou pintar, ela vai pintar Depois eu vou decidir se a gente vai colocar novamente Eu acredito que não vai colocar mais, moçada Vai ficar sem Beleza? Esse friso aí, ó Vai ficar sem ele Eu acredito que nós vamos montar sem ele Vamos ver certinho Quanto que é o novo Quanto que é o adesivo, enfim Muito bem, moçada Tá tudo aqui no padrão original, vamos dizer assim E aqui, moçada Agora eu vou mostrar pra vocês a parte que foi pintada Moçada, aqui no copo do motor Olha os detalhes, moçada Moçada, no dia que eu vim aqui olhar Tinha acabado de tirar o isolamento Tava tudo pretinho, moçada Essas mangueiras Aqueles dutos, os cabos Tudo pretinho Como agora já deu uma lixada Já pegou uma poeira Ficou meio esbranquiçado Mas tava tudo isolado Bonitinho Certinho, moçada Protocolo águia Padrão águia da pintura, moçada As dobradiças, moçada Já estão no lugar Vocês viram Foram embuchadas Certo Já estão no lugar Aqui a dobradiça Pintadinha Certinho ali A outra dobradiça Também Aqui no lugar Olha aí Beleza, moçada Como vocês viram É preso aqui Levanta Moçada, tá até duro pra levantar Ficou firme, moçada Tá vendo aí Top, né moçada Ficou até durinho Então, moçada Está aqui A parte De Pintura Aquilo que eu falei pra vocês Se eu tentar pegar daqui Aqui, moçada Dá uma olhada Olha o branco Original da Hilux Garbosa Esse branco aqui Olha lá o branco Lá novo agora Dá pra ver a diferença Não dá? E não é sujeira, moçada É a cor mesmo Esse branco original aqui É meio Meio bege Vamos dizer assim O branco Um tom Vamos falar assim Um absurdo É um branco escuro Esse branco original É um branco escuro E aí eu estou pintando Do branco claro Da Guerra da Hilux 2015 Beleza? Então, moçada Dá uma olhada aí A diferença na tonalidade Aqui já está pronto Bem aqui também Outro lugar que vai fazer a diferença Branco Bem branquinho Esse aqui é enrugado É assim mesmo Que é o emborrachamento Que eu passei aqui Que aqui em cima Vai a bateria, né? Então você vê o branquinho aqui Olha aqui A tonalidade desse Do paralama, moçada Olha só Aqui também Dá pra ver a diferença bem Beleza? Então a garbosa, moçada Vai ser agora Branco Claro Moçada Ela vai ser branco Claro agora Beleza? Olha como é que ficou sensacional Essa pintura Moçada, essa pintura Aqui interna Vocês estão vendo o brilho Não está nem polida E nem com verniz Vai ficar assim Essa pintura interna do capu Agora a pintura externa A pintura da lataria Aí sim A da lataria A gente vai passar É Verniz Polimento Enfim Beleza? Olha aí moçada do BDA Não vejo a hora Da garbosa Moçada A gente vai começar a montar a garbosa Não vejo a hora, moçada Que beleza, hein? Que top, moçada Aqui, moçada Eu até tirei uma foto Nesse local aqui, ó Vou até usar esse vídeo Como referência, ó Pra gente colocar O Hilux 2.8 Novamente aqui, ó Tá vendo, ó O Hilux 2.8 Usar como referência Tá bem aqui, ó Bem no meio da antena, ó Aqui Quatro dedos Seis dedos, moçada Ó, quatro dedos Seis dedos Da antena aqui Vamos fazer esse Netão, usa uma régua, né moçada Eu tô filmando E vamos, vai Vamos tacar as armas Que a gente tem na mão agora Beleza? Tá ficando nota 10, né moçada? Gostaram dessa revisão brutal aí Da garbosa? Revisão brutal Com pintura Vocês vão querer saber Já falei quanto ficou os materiais, né? No vídeo dos materiais Eu mostrei pra vocês Os materiais E o valor Certo? A mão de obra da pintura Vocês querem saber Quanto vai ficar Essa mão de obra aí? Vamos ver se eu conto pra vocês Moçada Vocês vão querer saber, né? Moçada, olha que legal essa cena Top Rapaz, não sei se eu vim com dó Se eu acho legal A garbosa toda desmontada Moçada Fazendo essa revisão Fazendo essa revisão Essa sim, moçada Totalmente brutal Moçada Com Até mesmo com a pintura A pintura se fez necessário Como vocês viram o vídeo lá O primeiro vídeo que eu mostrei pra vocês Tinham vários retoquinhos Pontuais Pra fazer aqui Ali E acolá Esse paralama Tava desconfiado dele também Aí juntou tudo, moçada Falei, cara Vamos dar um banho de tinta nela Merece Merece Após essa revisão Ficar Totalmente Revisada, moçada Totalmente revisada E com esse novo branco, moçada Esse novo branco aqui, ó Olha aqui, ó Olha do paralama aqui Olha a caça de roda lá Você tá vendo a diferença? Olha aí Dá pra ver a tonalidade, né? Então Esse é o branco Como eu falei numa live É o branco da Hilux 2015 Código 040, moçada É isso aí Aqui, moçada Deixa eu fazer um comentário Do painel frontal Eu falei pra vocês Que ele vai ficar preto assim, né? Por que ele vai ficar preto assim, né? Então Porque eu aprendi isso aí Da linha Dodge, moçada Dos Doges nacionais Dos anos 70 Eles são assim Esse painel preto Interno Preto Beleza? Então Vai ser preto também Aí Como teve aqui Uma preparação Com o branco Tudo Vai ser feito Vai dar uma mão De preto aqui E vai dar uma mão Borrifando daqui pra lá Entendeu? Aí vai ficar borrifado De preto aqui, ó Vem aqui Esse borrifado de preto Pintar aqui E pinta lá Certo? Borrifa de preto Daqui pra lá E pinta de preto A frente aqui, ó Esse painel frontal Pra pintar de preto Beleza, moçada? Aí depois Na oficina Eu vou pintar tudo de preto Tudo não Tem só mais um condensador De ar aí Pra pintar de preto, né? O radiador vai ficar Alumínio A cor original dele Beleza, moçada Do BDA Olha o teto aí A preparação Do teto De frente, moçada Dá uma olhada Do teto Foi todo Taqueado Perfeito Pronto Pra receber a pintura nova Moçada do BDA E o pintor Não gosta de mecânico Na pintura Sabia disso, moçada? Quando eu tava na Orion O pintor lá Era amigo meu Falava Lá vem mecânico Com a mão de gordura aqui Porque a vez Você passa a mão Num lugar desse aí Aí a gordura da mão Ou até a graxa De um serviço Que tá na mão Atrapalha Beleza, moçada Do BDA O pessoal tá pedindo muito O vídeo da funilha da garbosa Então eu tô fazendo aí, ó Mais um passo aí A pintura Moçada, a partir de agora Eu acredito que A partir daqui O próximo vídeo É a pintura pronta, tá? É, o próximo vídeo Vai ser ela pronta Já, pintada Beleza? Então, moçada Esse aqui Vai ser o último vídeo Da funilha da garbosa Funilaria e preparação de pintura O próximo vídeo Eu acho que Eu tô pensando aqui Se eu fosse algo Pra gente mostrar Eu mostro Mas eu acho Que o último vídeo Já vai ser lá na oficina Com a preparação Com a montagem A remontagem da carmanela Eu vou ver certinho aqui Mas vai ser daqui Com a pintura pronta E a pintura pronta Eu faço comentário Lá na oficina Inclusive Ela vai sair daqui Moçada Só aquela cor Que vocês estão vendo Sem porta Sem capu A gente vai montar tudo Lá na oficina Tá achando top Então você já se inscreveu no canal Se inscreve no canal Moçada Eu tô saindo fora da oficina Aqui Por causa do barulho lá dentro Estão trabalhando Né moçada Também de oficina Paulo tá cantando Muito bem Já se inscreveu no canal? O BDA É o seu canal É o seu canal de caminhete Classe A E antes de encerrarmos Vai a mensagem Classe A das gêmeas Gente Eu tenho uma notícia Muito legal O canal de caminhete Tá Mais de 15 mil inscritos Cada vez que passa Vai entrando Mais gente Mais inscritos Está bombando Então não esquece De dar o seu like Se inscrever no canal E tocar o sininho Das notificações Beijo O coração Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Descrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.